Oi gente, eu sou a Ana Carolina, tenho 19 anos, eu curso o terceiro período de fisioterapia, moro com os meus pais e meu único irmão, sou natural de São Paulo, capital, mas há 7 anos eu moro aqui, em Juazeiro do Norte, Ceará, sou albina, com muito orgulho, e até então sou a única albina da minha família. Quando eu era criança, eu não entendia muito essa questão do albinismo e tal, porque eu vi os meus pais muito brancos, e na família do meu pai a gente tem descendência holandesa, então eu acreditava muito nisso, eu via os meus pais muito brancos e associava a minha cor, então pra mim aquilo era normal. Mas aí depois eu fui crescendo, fui vendo as características, fui conhecendo o albinismo mais, fui aceitando isso, sempre aceitei, e sempre encarei isso numa boa, sem nenhum preconceito comigo mesma, com muito amor, sempre abracei tudo isso, sempre gostei muito, eu acho aquela frase super conhecida, eu acho normal ser diferente, eu gosto de ser diferente, e eu acho que eu conquistei tudo isso graças a minha família, que sempre me tratou com muita normalidade, sem nenhuma restrição, porém com muito cuidado, eu nunca fui proibida de fazer nada, eu lembro de pequenininha, eu ia pra praia com os meus avós, com a minha família, entupida de protetor solar, com a camisetinha, com o bonézinho, então, não fui aquela criança, ah, não pode fazer isso, não, eu sempre fui aquela criança que foi criança, que teve infância, então, eu acho isso bacana, né, eu agradeço muito a minha família por isso, meu irmão, por ser mais velho do que eu, 4 anos, então, sempre ele que tomava as dores por mim, dos apelidos, dos xingamentos, então, ele sempre maior do que eu, ele ia na escola por mim, tomara as satisfações, né, e até hoje ele é assim, tipo, se eu tô andando com ele, ele já fecha a cara, e a pessoa, né, meio que se retrai, e ele sempre cuidou de mim nessa questão, assim, sempre tomou as dores, e foi muito engraçado, porque ele sempre ia na escola me buscar, então, ele já, as pessoas já ficavam assim, meio que, nossa, o irmão dela tá aí, não vou me mexer com ela, né, meio que isso. Essa questão do preconceito é muito relevante, é muito variável. O preconceito está na sociedade e no albino. Eu nunca tive preconceito comigo, sempre me aceitei do jeito que sou, nunca tive nenhuma restrição, nunca deixei de ir pra determinado lugar, é, pra usar esse tipo de roupa, sei lá, que expusesse a cor da minha pele, nunca fiz isso. É, eu acho que o preconceito parte também das pessoas que são albinas, e talvez isso prejudique, e o preconceito também parte da sociedade, né, que, por falta de informação, por ignorância, por puro preconceito, por julgamentos, é, errados, é, então, eu acho que tudo isso desencadeia o preconceito, essa falta de informação, a ignorância das pessoas, o isolamento social do indivíduo albino também, é, se ele se isola, ele deixa de participar da sociedade, deixa de viver sua vida, então, eu penso assim. Voltando pra minha infância, é, eu lembrei agora aqui, que, quando, sei lá, eu fui fazer a primeira série, não lembro direito, mas eu lembro que minha mãe sempre foi muito presente, é, nessa questão de ir na escola, e falar com a professora, falar com a diretora, é, pra eu poder sentar na frente, por causa do meu problema de vista, é, e foi muito engraçado quando eu passei no vestibular, que eu dei a notícia pros meus pais, aí, aí, eu olhei pra minha mãe, e falei assim, mãe, e agora? Você vai junto comigo, é, é, falar com a professora, que eu decido sentar na frente, e, não foi preciso, é, eu sento na frente, na sala de aula mesmo, é, sei lá, eu acho que por falta de educação, por desrespeito, é, é, às vezes eu chego na sala, e tem alguém sentado no meu lugar, eu acho, eu penso assim, eu acho que isso é pura ignorância, as pessoas sabem que eu uso óculos, não sei se sabem que eu sou albina, mas elas sabem que eu uso óculos, sabem da minha dificuldade, e ainda sentam no meu lugar, então, cada um, cada um, cada um sabe da sua educação, né, eles pensam que, tipo, eu sei que varia o grau de óculos de cada um, as pessoas que, tem pessoas que usam óculos e sentam lá atrás, então, eles, tipo, ah, se fulano senta lá atrás, a Ana também pode sentar lá atrás, eu acho que eles pensam assim, né, eles não usam óculos, então, eles, é, é, tem esse pensamento, é, é horrível, mas tem esse pensamento, mas eu não fico por baixo, eu pego minha cadeira, ponho na frente, e, e vou levando, eu acho horrível, inadmissível, os coxichos, os preconceitos, é, os comentários absurdos que a gente escuta, e, geralmente, não são discretos, as pessoas falam na sua cara, falam pra você ouvir, né, eu sei que o albinismo chama a atenção, sim, né, nós somos diferentes, temos que colocar isso na nossa cabeça, mas, diferente, não significa ser anormal, é, nós somos capazes, e eu fico muito feliz, é, é, agora também, é, descobriu os grupos de albinismo, então, a gente, é, conhece vários albinos, e a gente vê a inteligência que nós temos, é, é, o quanto nós somos capazes, é, vemos aí albinos formados, albinos morando no exterior, é, trabalhando muito, sem nenhuma restrição, sem nenhuma incapacidade, temos dificuldade de enxergar, temos, temos, é, problemas com, com, com os raios UVA ou UVB, temos, sim, mas, é, isso não significa que somos incapazes, que precisamos ficar trancados dentro de casa, eu acho que, também, quando a gente tem força de vontade, a gente chega onde a gente quer, então, é, a família também é muito fundamental, é, o psicológico do albinismo também é muito fundamental com isso, se ele quer, ele consegue, é, é, infelizmente, o Brasil é muito pobre em recursos, é, principalmente, aqui, eu acho muito, muito carente disso, é, o albinismo precisa de recursos, precisa de apoio, precisa ser, é, é, expandido, as pessoas precisam saber o que é albinismo, talvez o preconceito diminuísse, é, é, ou melhor, diminuiria, eu acredito que falta informação, sim, é, tanto da família, quanto do próprio albino, é, tem pessoas que são albinas, é, que, tipo, é, desencadeiam o câncer de pele e só vão descobrir que são albinas quando já tem a doença, quando já tá fazendo quimioterapia e tal, então, eu acho que falta informação para os profissionais de saúde, para as pessoas albinas, para a família, é, tem muito médico aí, muito oftalmologista, dando o diagnóstico errado, precoce e imaturo, é, quando eu nasci, o, 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 os médicos não falaram para minha mãe que eu era albina, minha mãe foi descobrir depois, eu acho que, um ano e pouco, dois anos, não sei, e, quando minha mãe me levou no oftalmo, é, ele falou para minha mãe que eu ia precisar estudar em uma escola especial, eu nunca estudei em escola especial até hoje, eu sempre estudei em escola pública, e, ele disse para minha mãe que eu ia ter menos que 10% da minha visão, eu acredito que eu não tenha, menos de 10% da minha visão, é, falou que eu ia ter que ler e ler em braile, nunca li, não sei nem como funciona, é, então, eu acho que falta informação, sim, dos profissionais de saúde, é, eu, como futura profissional de saúde, eu me empenho ao máximo, eu ainda estou na minha graduação, mas, eu acho fundamental a gente conhecer um pouquinho de cada coisa, então, é isso, gente, eu estou muito feliz de estar podendo fazer esse vídeo, mostrar um pouco da minha vida para vocês, eu vou ficando por aqui, senão, vou passar uma hora aqui falando para vocês, é, muito obrigada por tudo, e fiquem com Deus, beijos, e sempre encarei isso numa boa, sem nenhum preconceito comigo mesma, é, com muito amor, sempre abracei tudo isso, sempre gostei muito, eu acho aquela frase super conhecida, eu acho normal ser diferente, eu gosto de ser diferente, e eu acho que eu conquistei tudo isso, muito, graças a minha família, que sempre me tratou com muito orgulho, e, até então, sou a única albina da minha família. Quando eu era criança, é, eu não entendia muito essa questão do albinismo e tal, porque, é, eu vi os meus pais muito brancos, é, e, na família do meu pai, Oi, gente, eu sou Ana Carolina, tenho 19 anos, é, eu curso o terceiro período de fisioterapia, moro com os meus pais e meu único irmão, é, sou natural de São Paulo, capital, mas, há sete anos eu moro aqui, em Juazeiro do Norte, Ceará, é, sou albina, com muita normalidade, sem nenhuma restrição, porém com muito cuidado, é, eu nunca fui proibida de fazer nada, eu lembro de pequenininha, é, eu ir pra praia com os meus avós, com a minha família, entupida de protetor solar, é, com a camisetinha, com bonezinho, então, é, não fui aquela criança, ah, meu pai, a gente tem descendência holandesa, então, é, eu acreditava muito nisso, é, eu via os meus pais muito brancos, e associava a minha cor, então, pra mim, aquilo era normal, é, mas, aí, depois eu fui crescendo, fui vendo as características, fui, fui conhecendo o albinismo mais, fui aceitando isso, sempre aceitei, e,